Você e seu animal compartilham alguma coisa além da cama e do sofá. Você e ele tem uma personalidade parecida. O corpo de vocês é parecido, até a forma de expressar é parecida. E se eu te contar que a maioria dos humanos que tem um laço e uma ligação estrita com seus animais, acaba os ensinando a replicar alguns comportamentos. Sim, às vezes o animal é teimoso e o humano também. Às vezes existe o ciúme. Às vezes existe também a chantagem emocional. E aí, o que você acha? Você e seu animal são parecidos? Conta aqui. Vamos falar sobre isso hoje.